Maria, obrigado por sua presença. Imagina, obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite! É boa noite ainda? Já é boa noite? Oiê, conheço você, conheço você. Acho que eu conheço você. Acho que é pessoa que eu conheço. Pessoal que está nos vendo via internet, o Brasil inteiro, é boa noite, não é? E é com muito prazer que a DMX traz hoje Maria Rita para a gente trocar uma energia aqui sobre a vida dela e sobre os caminhos também da nossa música para que lado está caminhando. Então, Maria, boa noite. Boa noite, Mar. Uma zola, gente. É, isso aí... Isso aí eu peguei no colo, vai falar. Isso não vai acabar bem, não vai acabar bem. Você vai falar, isso aí eu peguei no colo, vai falar. Não, não vou, não vou, não vou. Mas quase, não é? É, para quem não sabe... Essa mulher é o quê? De 79, não é? Essa mulher? É. O disco? É. Pois é. Eu sou de 77? 77, é isso mesmo. De ressecância? Então, eu vou começar por aí. Rapaz. Essa mulher foi o disco que eu... Foi o último disco que eu produzi da Elis quando eu estava na gravadora, que depois você entrou para a gravadora como divulgadora. Você entrou para a gravadora e depois você veio ser uma grande artista da gravadora. e depois... Enfim, essa é a sua carreira. Para quem não sabe, Maria Rita, ela foi para os Estados Unidos, bem jovem. Ela se formou... Bom, ela é artista, produtora, empresária. Se formou em comunicação social de estudos latinos na Universidade de Nova York. E ela é filha da Elis com o César Mariano, como todo mundo sabe. E eu queria fazer a primeira pergunta para você, Maria. É o seguinte, por que você deu nome a esse painel, essa mulher? Primeiro, tinha chegado uma sugestão com um outro título de música da minha mãe, que agora não lembro qual. Batucada da Vida. Batucada da Vida, justamente. Que não é da minha mãe. Minha mãe não é compositora, minha mãe era intérprete, exclusivamente. Mas o que hoje se chama de canta-autora, que era tão dona daquela verdade que parecia que a composição era de fato dela. Mas eu, Batucada da Vida, é bom, mas... Com 41 anos recém-completados, 16 de carreira, e alguma certeza da minha história, alguma propriedade da minha história, eu achei que essa mulher pudesse ser um título mais forte, mais interessante para esse meu momento de vida tanto pessoal quanto profissional. E, além do fato de que eu tenho uma relação muito profunda com essa música, de uma forma de estabelecer uma conexão com a minha mãe. Ouvindo essa música, eu entendi a minha mãe e vim, posteriormente, a me entender enquanto mulher, enquanto artista, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto um monte de... Essa é uma música inacreditável. Tem, inclusive, uma mensagem que nós recebemos pela internet da letrista, da Ana Terra, que fez a letra, que está ali. Marco Mazola, oficial, mandou para o meu Instagram. A pergunta é se, do ponto de vista de um homem, houve alguma estranheza na época em que ele esgravou essa mulher. Eu acho que eu vou fazer essa pergunta para você, porque eu não lembro, eu não sei. Ana Terra, eu não sei. Dois aninhos que eu tinha, mamãe faleceu, eu tinha quatro. Do ponto de vista de um homem, houve alguma estranheza? Eu não sei dizer. Posso dizer do meu ponto de vista, de eu entender a minha mãe mulher. De madrugada, essa mulher faz tanto estrago, tira a roupa, faz a cama. Foi um choque para a minha pessoa. Vocês dão risada, porque não é a mãe de vocês. Mas acho que está explicando. Se declarando assim, dessa forma, toda largada. Não, mas é... Então, para mim, eu tive essa revelação. Eu imagino que uma música como essa, em 1979, uma mulher casada com três filhos, possa ter causado algum incômodo, talvez. Possa ter causado alguma estranheza. Mas eu não sei dizer. Eu só imagino. Era uma época de muita liberação. As mulheres já estavam saindo para a porrada já há algum tempo. Mas, ainda assim, é uma mulher se revelando sensual, revelando, não se escondendo atrás da máscara da artista, da letra, enfim. Mas eu não sei dizer, não. Eu mesmo não conheço nenhuma história. Você conhece? Eu acho que é isso. Porque tinha um lado assim, tinha um lado assim, que nem você falou, ser mãe, ser artista, ser Elia Regina, ser a pimentinha que todo mundo falava. Mas ela era muito ciumenta também. Porque eu me lembro de um momento que, quando eu estava gravando um disco, acho que eu já conversei isso com você, e nós estávamos indo para o estúdio, e eu estava muito empolgado com uma artista que eu ia produzir, com a Marina Lima. E aí, eu peguei no carro e coloquei a música dela. E fiquei, não é? Você já sabe o final da história? Eu sei, comprei. E aí, foi engraçado, porque ela é muito ciumenta. A gente saía muito, de noite e tal. E aí, chegou, eu saí assim, para jantar com a minha esposa, enfim. Aí, ela chegou, eu estava de carro, e ela, eu falei, umas três vezes eu mostrei a Marina Lima cantando. Aí, ela estava de saco cheio, e quando eu estava dentro do túnel, eu rebouço, ela falou assim, porra, mas, olha, você está comendo essa mulher? Eu falei, pelo amor de Deus, eu dei um clique no cassete, era um cassete, aí eu tirei o cassete, bom, nesse assunto, eu não volto nunca mais a conversar com você. Mas foi uma pessoa incrível, mas, enfim. Você acha que foi complicado para você levar essa bagagem, essa coisa de ser filha de Elie Regina? Por um tempo, foi sim, por bastante tempo, até os meus vinte e poucos. Porque era uma reação que as pessoas tinham e que eu entendia que não era comigo, que era com ela, desde que eu era pequena. De andar na rua e, na rua, as pessoas terem reações exaltadas demais. Aquilo meio que me assustava, como uma criança de cinco, seis anos, era um negócio estranho. Porque algumas vinham com carinho, outras vinham histéricas, chorando desesperadamente. Era um negócio... E eu não tinha idade nem maturidade para entender o que era aquilo. Mais velha, conforme as brincadeiras com os amigos de música foram começando a acontecer, tinham algumas reações exacerbadas também, que eu também não entendia. Foi difícil de eu... E aí, por conta disso, foi difícil de eu entrar em contato real com o meu lado artista. Eu não me entendia artista, eu entendia parte de uma outra coisa. E eu não era muito suave. Era uma... O fato da minha mãe ter falecido no auge com 36 anos, acho que eleva a potência do amor, da saudade, do fascínio e do que poderia ter sido. Acaba criando uma realidade paralela, digamos assim. Então, por muito tempo, foi bastante complicado. Eu só queria ser eu. Eu só queria tentar me encontrar, me entender, fosse cantando, fosse como veterinária. Era uma questão muito importante da soberania, da autenticidade, do ser verdadeiro. Por isso que levou tanto tempo para eu me entender, para eu me encontrar artista. E essa tua introdução na música, quando eu falo introdução, não introdução da canção. A sua entrada na música, no business, foi muito difícil para você? No momento que eu entendi, que cantar era parte da minha sobrevivência, não. Não foi difícil. Porque o foco era esse. Entende? A arte, a música, para mim, é questão de sobrevivência. É uma relação muito profunda, muito íntima. Às vezes falo, quem segue minha carreira já me ouviu falar isso, não é muito bem recebido, mas é a mais pura verdade. A minha relação não é com a fama, é com a arte. E eu sei, hoje, e desde que comecei a cantar profissionalmente, eu entendi que, se não fosse cantar, se não fosse em cima de um palco, eu não seria um ser humano normal. Não que eu seja, mas eu não seria um ser humano são, talvez. Acho que é isso que eu quero dizer. Eu estive em Nova York quando você já estava lá e conversando com o César e ele me confidenciou que você cantava, talvez você não saiba, mas ele me confidenciou que você cantava demais, que você na escola... Na escola. Não, não na escola, eu estou na escola não naquele momento. Sim, sim. E você cantava na escola e que você até ganhou um prêmio lá, que você cantou uma... Fez uma música a capela, você cantou uma música a capela, que, se não me engano, é velha, a roupa colorida, você ganhou... Foi na faculdade, foi. Foi na faculdade? Foi. Já era a faculdade. Foi um show de calor na faculdade. e eu fui intimada a cantar, porque eu não ia cantar. Um amigo meu, a gente é amigo até hoje, ele falou, vai lá. Aí eu, bem malandro, falei, só vou se você for. Aí ele foi, se dei mal. Na hora da apresentação, eu entrei em pânico, literalmente. Eu fugi, saí correndo, fugi, fugi, fugi. Eles, os amigos, era um grupo de, sei lá, oito, dez, doze amigos. Eles se dividiram em três grupos e foram me caçar. Nas escadas do prédio onde a gente morava, na rua, foi uma loucura. E eu, escondida, num canto, assim, lá, tomando um chá para ver se eu me acalmava. É verdade. Um chá de camomila. Aí eu falei, chega disso e estava voltando para... O show de calor foi no prédio em que eu morava, no caso. Coisa de gringo. Não sei, enfim. E eu, na volta, eles todos me acharam quando eu estava voltando para dentro do prédio. Eles estavam todos também voltando. Aí rolou aquela uá. Eles fizeram um círculo à minha volta, me abraçaram. E eu falei, eu não vou. É muito importante. Vocês não têm ideia. Aí uma amiga falou, é justamente por a gente saber o quão importante que é que a gente acha que você tem que ir. E aí eu fui, me entregaram um microfone na mão. Eu falei, eu não sei usar esse negócio, não. Eu fiz a capela. não tinha banda, não tinha microfone, fui no peito. Acabou a subir, fui dormir, troquei, botei pantufa, fui estudar, porque eu tinha um monte de coisa para fazer para o dia seguinte. E aí aconteceu de me chamarem, porque eu tinha ganho o primeiro lugar. e aí eu dividi o prêmio com o meu amigo que me fez ir lá cantar e eu dividi com ele. Até para comprar uma passagem, para os dois. Só que não. Foi só um CD mesmo. Só um CD. Um CDzinho para cada um. Gravava na hora, não é? É, que era um... O prêmio era um vale. Aqui está a sua gravação, está a sua... O Alimentação, não é? Um sanduíche na cantina, não é? Uma pizza da cantina. Sem a Coca-Cola, no caso. Vou voltar só a uma coisinha. Porque eu sinto que a sua carreira começou internacionalmente, que as pessoas, os críticos, principalmente no Brasil, não acreditavam muito no sucesso que você poderia fazer internacionalmente. E você vem provando, quer dizer, você vem mostrando que o seu reconhecimento como cantora, como artista, é um reconhecimento assim que, para ter uma reportagem, por acaso, que eu fiquei sabendo, do New York Times, que diz que você tem uma voz suave, uma voz potente, e que você representa um país de todo um calor, de todas as pessoas que vivem num clima tropical, que você tem esse lado. Muito bem. dali a sua carreira, eu tenho percebido que ela vem deslanchando a cada ano internacionalmente, você está tendo um progresso muito grande, o nível de cada país que você vai, o sucesso é bem grande. Você já não pode mais andar na rua em Portugal, em Lisboa, não é porque tem português lá, porque... Exagero. É, mas isso é verdadeiro. Desculpa. E uma coisa que eu percebo é o seguinte, também, em você, você é uma pessoa que não faz nada pela metade. Você é parecida, assim, nesse aspecto, um pouco com a sua mãe. Por exemplo, eu nunca gravei, eu produzi quatro discos da Elis, e esses quatro discos da Elis, nunca, ela nunca gravou voz em playback, ela sempre voz, a voz era direta. Ou seja, era a emoção que ela sentia e que ela colocava e que ela gravava. E eu percebo, assim, nós fizemos alguns encontros, no Festival de Montré, na Suíça, em que você esteve lá já três vezes, se não me engano, e... Teve um momento lá, você fez uma reportagem falando para uns repórteres, em uma conferência de imprensa, e você falando inglês com eles, e eles não conheciam. Eu me lembro que eu passei pelos esses repórteres, e eles falaram, pô, além de ela cantar para cacete, ela ainda fala inglês fluentemente. Falaram comigo, eu falei assim, mas, pô, ela é Maria Rita. E eu queria fazer um link nessa história. Em 1979, quando... Você estava aqui dois anos? É, dois anos. Isso. Eu convidei a tua mãe para ir a Montré, ao Festival de Montré, e ela foi lá, fizeram dois shows, que era um show que a gente ia fazer, porque eles não acreditavam na música brasileira, e quando nós anunciamos as atrações, que foi a Elisa e a Hermeto Pascoal, à tarde se esgotou, desculpa, à noite se esgotou, porque o show era à noite, e a gente teve que fazer uma sessão à tarde. E foi realmente uma loucura, e teve nesse dia, quer dizer, nesse mesmo dia, à noite, ela... A gente resolveu, ela tinha acabado de fazer o show, o Hermeto entrou para fazer o show, e então surgiu a ideia de... Aquela coisa de bis, entra aí, vai, canta junto, não sei o quê. E ela foi e cantou a música, o Hermeto sentou no piano e ela detestava de uma música chamada Corcovado. Ela disse, essa música eu não vou cantar. Aí eu queria, não sei se você chegou a perceber, eu queria contar a personalidade que era, em termos de interpretar e em termos de colocar a personalidade nesse dia. Ela foi um verdadeiro duelo entre ela e o Hermeto Pascoal. Eles tinham uma... tinham uma rixazinha um com o outro e acabaram com essa música tornando-se... voltando, né? A ser grandes amigos. Aí, depois desse período, quando o Festival do André celebrou 50 anos, que você esteve lá, a gente fez um encontro também com o Ivan Lins e você, que eu queria também mostrar para as pessoas, depois de tantos anos, uma coisa que ninguém estudou, ninguém pensou, e uma coisa que aconteceu também como foi com o Hermeto. Não teve nenhum ensaio. Eu andava pelos corredores do hotel tentando pegar o Ivan e tentando pegar a Maria para ensaiar, e cada um disse, não, não, agora não dá, agora não sei o quê, agora... Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que realizar isso. Aí chegou da noite quando estava na... Eu disse, Maria, você topa? Aí ela falou assim, pensou... Ela também tem, às vezes, um olhar assim, esse olhar dela, sabe? Aí eu falei, ih, eu acho que ela não gostou. Mas, enfim, aí eu falei com o Ivan, aí aconteceu isso aí. Acho que ela não gostou. Oh, Madalena, O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao branco meu Fique certa Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra É, Madalena, O que é meu não se dividiu Nem tampouco se admitiu Quem do nosso amor duvide Até a lua Se arrisca num colpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, Alegre ou triste Oh, Madalena O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao branco meu Eu, amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra É, Madalena O que é meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor duvide Quem do nosso amor duvide Até a lua Se arrisca num palpite Que o nosso amor existe O forte ou fraco, Alegre ou triste Oh, Madalena Oh, Madalena 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 Pena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Tchó, tchó fraco, alegre ou triste Que o nosso amor existe 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 Não, mas é assim, tem que ter surpresas Surpresa? Se não tiver surpresa, não tem graça Você é a rainha de fazer surpresas também Mas, gente, olha A Maria tem 11 Grammys latino Ela é a única cantora brasileira Que ganhou como cantora revelação de um ano Acredito que foi em 2004 2004, não é? 2004, não é? 2004 Ela ganhou o prêmio Nunca ninguém ganhou até hoje Como cantora revelação, não é? Eu sei que você tem uma ligação muito grande com a coisa do samba E eu queria que você falasse um pouco sobre o teu Eu sei que você está em turnê, eu sei que você está viajando demais Mas contasse um pouquinho essa tua vida de ser mãe, artista, empresária, produtora Sei lá, guia-miga É, guia-miga Sem cabelo branco, no caso É, sem cabelo branco Por enquanto É puxado, assim Exige um... Exige um grau de concentração e foco e vontade Força de vontade mesmo Porque para cansar de uma dessas frentes é rápido Esses últimos meses eu viajei, fiz turnê na Europa Foram, além de Portugal, foram seis países em sete dias Com o show Voz e Piano, que é muito delicado Volto, fiquei dois dias em casa, viajei com Amor e Música Volto, fiquei dois dias em casa, viajei com Voz e Piano para a Argentina Viajei com Botchelli Aí volta para casa, eu volto, viajo Então, é uma... Eu acho que tem que ter um conforto Não um conforto de dinheiro Não é um conforto de estrutura, de equipe Não é isso É um conforto consigo mesmo De que a entrega é verdadeira e é 100% para todo mundo E tem que ser, não tem muito E quando eu estou menos mãe As crianças entendem Porque é porque eu estou 100% cantora E quando eu estou menos cantora A equipe entende que é porque eu estou 100% mãe Então, quantas são as vezes que eu recebo mensagem Eu falo assim No momento todo, eu não mostro para a minha filha De respondo daqui a um tempo Porque se não dividir E aí a divisão não é um dia da semana é isso Outro dia da semana é momento São buracos, quadradinhos que vão E eu amo muito isso tudo Eu sou, como eu disse Eu canto por sobrevivência Não é para ser famosa Eu canto por uma questão de sobrevivência Para os meus filhos, inclusive Digo para eles Do orgulho que eu tenho de ter um trabalho Que eu amo De botar comida na mesa com esse trabalho De comprar as roupinhas e os brinquedinhos Com esse trabalho Ensino que trabalhar é honra Não é uma chatice É uma honra você ter um Não é um emprego, é um trabalho É um ofício Então, eu acho que isso tudo facilita É a convicção de que eu sou melhor com isso tudo E sem alguma dessas coisas Porque eu toco a minha carreira Ah, empresário Mas tem empresário Tem empresário Mas se eu deixar na mão do empresário Eu não vou ficar legal Então, eu tenho que estar sempre com a mão na massa Eu estou criando, eu estou produzindo Porque se eu deixar na mão do... Ninguém diz para mim o que eu tenho que cantar O que eu vou cantar Que cor tem que ser o cenário Não consigo Já tentei Não foi bom Não dormi legal Parece que eu estou mentindo para eles É isso que fica para mim Parece que eu estou enganando Parece que eu não estou dando tudo que eu tenho que dar E aí é... É o meu... E aí, de novo É uma escolha É uma escolha estética minha Não é melhor nem pior Nem certo nem errado Porque há quem fique confortável De deixar na mão de outros E também é maravilhoso Às vezes eu tenho uma ponta de... De invejinha Poxa, eu queria tirar férias Não vai tirar férias Porque quer controlar o negócio todo Mas eu sei que eu sou assim Eu sempre fui assim Eu sempre fui muito dedicada Muito estudiosa Muito focada Muito mais Do que... Do que a minha idade Exigia Muito virginiano, pois é Alguém falou Muito virginiano Mas aí eu entro assim Aí entra o ascendente Em peixes E a gente vai ficar aqui até amanhã Conversando sobre esse assunto Entendeu? Olha que beleza Não sei quem... Quem salva quem Se é o virginiano salva o pisciano Ou o pisciano que salva a virginiana Mas é meio isso É... Para mim é isso É foco, força de vontade De convicção De que esse é o meu lugar São esses os meus papéis São essas as minhas missões Mesmo De vida Maior do que eu É... Tem uma enfermeira Que ela trabalha com Um dos médicos meus E ela... E ela diz assim Mas olha Você fez um show no... Cada dia muda de nome Um dia é metropólito Aquele lugar lá É, aquele lugar lá Esse aqui é Então eu já não sei como é que se chama agora Eu chamo de longe hall Há anos É... É um pouco longe Mas falo isso com amor e carinho Isso Então ela... Eu vou fazer aniversário de casamento Mas olha Aí ela soube que o show estava esgotado E ela disse O meu sonho é ver Maria Rita Aí eu disse Meu Deus Você está me dando Uma função que não vai ser agradável Porque um show lotado E enfim Mas aí Eu conversei com o teu pessoal E foi um dos maiores presentes que ela recebeu E ela... No dia que eu voltei lá pra... Enfim... Alguma consulta Ela me abraçava e dizia assim Mas olha Esse é o maior presente que eu recebi na minha vida Ver Maria Rita E foi uma emoção muito grande que eu senti Eu e meu marido E eu queria te dizer isso Porque às vezes as pessoas estão te vendo E às vezes o artista nem sabe Que por trás disso tudo Às vezes tem uma emoção Às vezes tem uma coisa Latejante dentro da pessoa Que a pessoa não dá a dimensão da coisa Porque é muito solitária a nossa vida A gente está dentro de um estúdio Eu até brinco A gente tem que namorar primeiro Porque se eu falar uma coisa que não vai te agradar Você já complicou tudo Então a função nossa É ser 24 horas um psicólogo Da nossa vida E tem uma coisa assim Voltando à coisa do filho Lá em Montreux Eu estava com um músico teu Conversando e tal Aí eu falei E a Maria com os filhos Como é que é? Pô, mas ela anda com a foto do filho Ela coloca lá Pega o telefone Fala com eles Não dá trégua Aí eu falei Pô, educar vocês Aí aconteceu E aconteceu uma coisa engraçada Que nós nos encontramos Eu e ela Enfim, para a gente conversar outras coisas E tal E quem aparece Nesse almoço O Zeca O Zeca O Zeca Pagodinho apareceu Então vocês já Do nada Brotou do chão Puf Então vocês imaginam O que pode ter acontecido O Zeca Pagodinho Com a Maria Rita E ele fala Não, vem aqui tomar um vinho Não sei o que O almoço quase virou jantar É E ela tinha compromisso Eu também tinha Enfim E ele não queria deixar a gente sair E esse painel hoje aqui Ele estaria aqui com a gente Mas ele está em turnê na Europa E enfim Não foi possível Então eu queria voltar Um pouquinho mais Agora E dizer o seguinte Aconteceu uma coisa Uma coisa engraçada Na sua vida Em que eu estava presente No show Que você fez No show na Europa Que foi os 50 anos De Montré Teve uma série Uma frase Do Quincy Jones Que ele Ele tem duas palavras Que ele sabe falar Em português É muito obrigado E beleza pura E ele fica o tempo todo No meu ouvido Na cochila Beleza pura Beleza pura Beleza pura E eu falei Pô, mas o que é isso? Aí ele vira para mim E tinha outros músicos do lado Mas ele falou Posso confirmar uma coisa com você? Eu digo Pode Aí ele falou assim Como é que Como é que fala Beauty Beauty Fit Eu disse para ele Lindos pés Aí ele falou Lindos pés Lindos pés É Ok Aí eu Fiquei com aquilo na cabeça Digo assim O que é que esse cara Vai aprontar com isso? Acabou o show Ela estava sendo ovacionada E Pelo público E Eu queria mostrar primeiro A ela Por que Por que ele me perguntou Eu queria que vocês mostrassem Ela cantando E a forma como ela estava cantando E por que Ele teve essa sensibilidade De pensar nisso Esqueci disso aqui Estou rindo sozinha Mas está ligado Aplausos 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 Antes do show Me chamaram O show vai começar Eu desci E tinha E aí já me falam Eu tenho um costume Meio estranho Que eu costumo Entrar pelo lado O lado de vocês Seria direito O meu lado esquerdo Aqui do palco Eu entro por aqui Normalmente Você tem que entrar Pelo lado direito Eu falei Mas eu estou nervosa Eu tenho que entrar Por que eu tenho que mudar As coisas que eu gosto de fazer Porque eu estou nervosa Me deixa só entrar Pelaquela porta Não, não tem que ser Porque tem um tapete aqui Não sei o que Não tinha um assunto lá Era o backdrop Que tinha que passar Fazer foto Eu falei Ah, tá bom Eu estou no tapete O backdrop ali Surge Brota A pessoa Pá Quincy Jones Comecei a chorar Desesperadora Você chegou a ver isso? Eu chorava E ele vinha na minha direção Fazendo assim Eu enfiei o dedo Na cara do cara Vocês entendem o que é isso? Vocês tem noção? A pessoa enfiou o dedo Na cara do Quincy Jones Eu falei Isso não se faz Isso não é justo Isso não se faz Eu tenho um show para fazer E agora eu vou ficar emocionada E eu não vou conseguir cantar Aí ele Maria Maria Aí foi Aí eu olhava para o lado Estava o cidadão ali Aqui Os dois E eu Ai meu Deus Você tem que acabar Num certo momento eu olhei Não vi ninguém Me soltei Fiquei dona de mim Dona do meu palco Tirei o sapato Eu tiro o sapato Mas eu continuo na ponta do pé Virou até uma piada A minha equipe técnica Falava assim Fala para a menina Que ela tirou o sapato Que ela não precisa ficar assim Aí de repente Eis que acontece Um berro Lindos pés Eu falei Quê? Estou aqui me esgoelando A pessoa está falando Meu lindos pés Que negócio absurdo Estou ouvindo errado Coisa tua Não é mais ou menos? Estou brincando Foi muito charmoso Não A gente fica até emocionado Porque na verdade Tudo que ela falou Realmente aconteceu E eu estava lá E eu fiquei muito preocupado Porque Eu já conheci um pouco ela Vai que eu pego o sapato E jogo na pessoa Na pessoa De jeito nenhum Não Mas eu fiquei Eu fiquei nervosa demais Com aquela situação Aí não sabia como lidar com aquilo E aí Eu A gente fez o grande finale Que aí estava Se não me engano Era Ana Carolina E Maria Gadu Então eu convidei as duas Para fazer o grande finale O final do evento E aí tem A figura que entra Queria que vocês assistissem A figura Você repara Quando eu não tiro o olho Do pé dela Continua olhando Ele é um louco Olha lá Olha Não tiro o olho Olha lá E ela se escondendo atrás E ele Olha só Olha lá E vai E vai E vai Aí ele resolve também Fazer um passo E tal Para vocês aí Achando que eu sou só Uma vozinha afinada Mas isso é maravilhoso Agora tem um outro negócio Que eu esqueci de comentar com você Que eu lembrei Vendo essa Depois do show Hora Hora se passaram O meu diretor técnico Na época Me mandou uma mensagem Falei assim Cara, eu tenho um vídeo Para te mostrar Que você não vai acreditar Falei Aí a gente Tinha um ônibus Para ir para outra cidade Não lembro direito Mas enfim A gente estava Aí ele pegou o celular dele E me mostrou O vídeo era O senhor Jones Pegando um papel Pedindo uma caneta Eu cantando E pedindo uma caneta Ele pegou a caneta Aí o meu diretor Deu a caneta dele Para ele E ele escreveu Algumas Linhas de partitura Escreveu Maria Rita em cima E escreveu Alguma coisa Eu falei Você catou O papel da mão dele Ele falou Não Eu fiquei com um pouco De medo De apanhar Mas ele fez Aí ele sacou o celular E gravou um vídeo Até hoje Eu não sei O que se trata Do que Isso aconteceu Mas Eu tenho certeza Que deve ter sido Alguma frase Sobre os teus pés Possível Isso que eu ia falar É possível Que eu tenha inspirado Uma canção Já pensou em jazz Porque tem a coisa do jazz É tudo improviso Tem isso É verdade O jazz O Quincy produziu Michael Jackson Mas ele vem A escola dele Original Ele era musicista De jazz Depois virou Produtor orquestra E faz orquestrações Inacreditáveis E gosta dos meus pés Vocês pensam Vai vendo As coisas que a gente faz Tem uma Eu não sei se Mas o que eu sinto Assim é que você Quando você canta Você É É uma frase Que eu não Tenho muito Porque muita gente adulta Que não tem crença aqui Eu acabei de ouvir Um som Então não Então eu vou deixar Depois eu falo Outra hora com você Todo mundo no Twitter Às oito e meia Conta o que foi Que ele falou Então tem aquela história Que você tira as crianças Do Tira as crianças do carro Dá para falar em código? Olha Está vendo Bom Tem uma entrega Será que é isso que você quer dizer? Não 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 Agora falando sério É É que Quando A minha profissão Essa coisa de produtor Eu Preço muita atenção Quando a pessoa Porque para mim Eu só dou importância A um artista Quando ele desempenha Um papel Em cima do palco Então Porque hoje em dia Com a tecnologia que existe Você faz qualquer pessoa cantar É verdade Então Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre isso Porque eu sinto que você Quando você está no palco Você Você Quer dizer Não é que não seja Maria Rita Mas você se transforma Em outra pessoa Em uma figura Que isso Me impressiona Quando eu E eu acho que É muita gente Mas principalmente a mim Que convivo tantos anos Com esse relacionamento Com o artista É Isso é realmente A primeira vez que eu pisei Num palco Profissionalmente Já depois de passadas As turbulências Pessoais todas Antes de eu emitir A primeira nota Tinha só a introdução Da banda Era um trio Mentira Era um quarteto Era penando Baixo-bateria E guitarra Era April Child Antes de eu emitir A primeira nota Eu fechei o olho Nervosa E tive a sensação Me veio um pensamento Na cabeça Estou voltando Para casa Então isso tudo Juntando Com o que eu contei Antes Dessa Dessa busca E tal Eu não Em cima do palco Eu sou inteira mesmo Mais do que Acho que Eu Eu sou um outro Bicho Digamos assim Tenho uma Tenho uma Relação Com a música Tenho uma relação Com a banda Com a equipe Que está na coxí Quando eu olho Vejo aquela turma Toda ali Tomando conta Do palco E aí eu vejo As pessoas Na plateia Fico passando Um filme Na minha cabeça E é De fato Uma Relação Que é muito mais É muito mais Profundo Do que eu consigo Explicar Assim Porque Volta aquela ideia Da sobrevivência Então Eu estou em cima Do palco E eu não Não tem mais nada Acontecendo para mim É só aquilo ali E acaba o show Eu não lembro do show De tão intensa Que é a experiência Então E é de tão verdadeira De tanta entrega Que eu tenho Eu já fiz show Com dor de parto Com suspeita De aborto espontâneo Com pé sangrando Com joelho machucado Com travada Do pescoço Enfim E aí E aí a música Me cura E aí o palco Principalmente O palco me cura Porque Eu amo estúdio Mas estúdio A gente não está Eu no caso O meu caso Eu não estou Direto no estúdio Eu gosto dessa coisa Da criação Em silêncio Guardado Escondido Sem ver a luz do sol Só ali Envolvido Com a criação Mesmo Com as Com o que flui Muito naturalmente As ideias Que vêm Mas o palco A relação É muito mais intensa É muito mais É muito mais calorosa É mais Explosiva E é onde Eu realmente Me sinto Curando Aos outros E a mim mesma É uma relação Muito Realmente Muito profunda Então Essa sensação Que você diz Que você tem De eu ser Uma outra coisa Eu acho que é real Assim É isso E eu não Eu não me lembro Acaba o show Eu vou para o camarim Vou para o hotel E lembro de flashes Não lembro de tudo Se saiu alguma coisa errada Eu não lembro mais Se eu tenho alguma conversa Para ter com alguém Da banda Ou da equipe técnica Eu não lembro E é uma oportunidade Também Falando um pouco Passando um pouco Para essa coisa Da tecnologia Para mim É onde eu consigo Me mostrar mais inteira Mais completa E mais verdadeira Então eles vêm Quando eu estou emocionada Eu choro E tem show Que eu vou chorar Numa música Tem show Que eu vou chorar Em outra Tem show Que eu não vou chorar E tem show Que eu choro É uma relação Muito É muito intenso Eu não sou inteligente O suficiente Para explicar Eu não tenho como acessar É uma coisa espiritual Sabe É uma coisa Muito maior Que no estúdio Eu busco trazer isso No estúdio Eu não edito voz A minha voz guia É ao vivo Com a banda E vão ser Quantas vozes guias Eles pedirem Mais do que eu Às vezes eles mesmos pedem Eu não edito voz Eu não acho Que a voz Tem uma parte da música Que não está boa Eu canto ela inteira Então eu tento trazer Para o estúdio Essa mesma entrega Essa mesma verdade As bases são sempre gravadas Ao vivo Comigo cantando Não na técnica Cantando Na cabine mesmo Live mesmo Porque aproveita Se funcionou Funcionou Se deu certo Deu certo Já está com tratamento acústico Está com tudo direitinho Dá para salvar Dá para aproveitar E caso contrário Não É uma É uma É uma É um caminho É um caminho Para mim Mas é o único caminho Que eu conheço É o único caminho Que eu me sinto Que eu não sinto Que eu É o caminho Que eu conheço Que eu Sei Que eu não estou Enganando ninguém Eu De novo Isso é meu Isso não é Regra E quem não faz Está errado E dane-se Não é isso Essa é Essa é a minha verdade É a minha busca De não ter Até para mostrar o erro Vini Mesh Eu acabo ouvindo Uma outra canção Alguma outra música Que eu gravei E lembro da sensação física Que eu estava sentindo Eu lembro emocionalmente O que eu sentia Enquanto gravava a música E consigo identificar Onde estão os erros Entre aspas Que não é um erro É a emoção Daquele momento Mesmo em disco Então a respiração Que está um pouco falha Está um pouco falha Porque eu estou segurando o choro Ou está um pouco falha Porque eu Dei muito antes E aí eu estou cansada Meu batimento cardíaco Está lá em cima E dá para perceber A oscilação na voz São A minha verdade é essa Sabe A minha verdade é ser Esse canal Dessa Esse canal Dessas sensações Porque eu Eu ouço muito Eu ouço muita música Desde sempre Eu não sou compositora Então a A ligação que eu tenho Com a música É de O compositor É o tradutor Das minhas emoções Muitas vezes eu não tenho Palavras para explicar O que eu sinto Mas eles têm E aí eu Eu sou esse Eu me sinto meio Como esse canal Para Para quem está ouvindo E aí eu acho Que é importante Ter essa verdade Entende? É Eu acredito Que é uma coisa De DNA Pode ser até de DNA Pode Pode Porque eu me lembro Que quando eu Estava produzindo O disco da Elisa Falso Brilhante Tem uma canção Que é Velha Roupa Colorida E ela Nós gravamos Tudo direto E chegou nessa canção Ela Tinha uma nota Muito alta E que é Eu disse O que você quer fazer Quer repetir Não deixa para o final Aí nós deixamos A música para o final Aí ela chegou Grava Gravamos E a música Ficou incrível Então Tudo que você está falando Eu sinto Que Que existe uma coisa Também de DNA Assim Não é Não é Não é Um filho De às vezes De um artista Que é genial Mas que Todo mundo acha Que o filho Vai ser Tão quanto Melhor Do que o pai Não Eu acho que Eu acho que Aí não existe Comparação Eu acho que Existe uma coisa Interior Mesmo Quando você falou Espiritual Que eu acredito Que ela Tente em você Desde o primeiro dia Assim que Bati o olho Em você Assim Eu digo Assim Isso aí Tem futuro Boa sorte Boa sorte Boa sorte Mas a gente está Estamos Nossa O negócio Santou rápido Que horas são? São 20 para as 8 Você é demitida Pela criança Em casa agora Pois é Aí eu queria Que você pudesse Mandar uma mensagem Para as pessoas Que estão em casa E eu E as pessoas Que estão Tem alguma pergunta Que não tenha sido Filtrada Fala Boa noite Você comentou Da história do Grame Aí eu queria Pôr uma notinha De rodapé Nessa história do Grame Ela acabou de ser indicada Por Amor e Música Mais uma vez Parabéns Obrigada E aí tem uma curiosidade Que descobri recentemente Que é a seguinte Se a Maria Rita ganhar Essa vitrolinha A 12ª Espero que ganhe Ela bate um recorde Que é da Shakira Que é da latina Mais premiada Na América Latina Pelo Grame Então estamos torcendo Pelo Brasil E a pergunta Na verdade Eu lembro que em 2004 Uma das primeiras vezes Que eu te vi na televisão Eu fui muito emocionada Lá no Grame Do lado da Xuxa Aí você falou que Quando era criança Assistia muito O Grame As premiações E torcia Junto com a família É E aí eu roubei essa história Levei lá pra casa Falei Vamos todo mundo assistir também E a pergunta Na verdade é a seguinte Você ainda costuma assistir O Grame E as outras premiações No geral E qual a sua relação Com essa história De premiação Hoje em dia Se ainda é como 2004 Ah com certeza Obrigada Obrigada Boa pergunta O Grame Era a única noite Que eu podia ficar acordada Depois das 10 da noite 10 da noite Tinha que estar com a luz apagada De bato De bato Coberta Só que eu gostava de ler Aí eu queria ler Aí viam com a luzinha Que eu ficava com a luz acesa Aí vinha Tomava bronca Acho que eu sou a única criança No planeta Que tomava bronca Por estudar Por ler Vai brincar lá fora Era uma bronca Que eu tomava Mas o Grame Era a única noite Que podia ficar acordada Até mais tarde Porque as apresentações Eram incríveis E uma que eu me lembro Que me tirou De órbita Foi o Michael Jackson Com o pé machucado Ele sentado E parecia que ele estava dançando Mesmo sentado E foi numa premiação do Grame Então momentos muito marcantes Porque a gente É apaixonado por música A gente vive de música Cria E é o pão que a gente come Enfim O Grame Na emoção Naquele momento Foi Um susto Porque naquela premiação De 2004 Foi do disco Maria Rita Maria Rita foi um dia Que teve oito indicações E eu não cantei Eles me chamaram Para cantar Para me apresentar Fizeram uma proposta Que eu considerei Indecente na época De cantar uma música Em inglês Com um cantor canadense No Grammy Latino Falei Me dá o Rick Martin Que eu canto em espanhol A música Enfim Virou uma questão política Eu bati o pé Não cantei E aí ficou Eu fiquei magoada Com aquilo Porque enfim Mas decisão São decisões E aí veio essa premiação Veio algumas outras Aí veio o falecimento Do Tom Capone Acidente do Tom Capone Isso tudo para dizer o que? Eu acabei criando Uma relação Um pouco intensa Com a premiação Especificamente Mas O que eu entendo Desse tipo de Seja qual for Seja o Grammy Latino Seja o que for É um reconhecimento Que eu acho Que é um retrato Daquele momento As minhas vitrolinhas Ficam guardadas Eu tenho Salvo O do Redescobrir Que foi um álbum Que eu fiz Em homenagem A minha mãe Era um disco ao vivo DVD ao vivo Que ganhou O melhor álbum de MPB E no dia Daquela premiação Eu estava em um estúdio Gravando Coração a Batucar Que foi o disco seguinte De samba E os seguidores No Twitter Escreviam Ou no Instagram Não lembro agora Escreviam Um hashtag Elis no Grammy Latino Aquilo me emocionou De um tanto Porque Ela não pegou Essa premiação Ela não recebeu Esse reconhecimento Que é um reconhecimento Da indústria E da classe Para com os seus Esse Grammy Está em cima do meu piano Porque Eu meio que Sinto que é dela E o do Coração a Batucar Está em cima do piano Também Porque Foi um disco Que eu gravei Com meu marido E minha filha Chegou Ela estava ali também E aí eu tenho Uma coisa mais familiar Ali Que aí eu deixo ele ali Mas é porque É nosso Os outros Ficam guardados Escondidos Disco de ouro Uma das minhas Milhares amigas É arquiteta Ela fala Pelo amor de Deus Pendura isso Eu falo Não vou Pendurar Já foi Porque eu sempre Fico com receio De perder A noção De ficar meio Só olhando aquilo E não O aqui Da agora E o para frente Mas Essa Essa coisa Da Shakira Mesmo Sabia isso aí não Não está mal explicado Esse negócio Eu vou investigar Não, mas eu Tenho certeza Eu tenho certeza Que você vai levar Essas tatuetas Certeza Mas eu tenho certeza Estou falando a você Que você vai levar Vocês estão ouvindo, gente? Então, pode Você merece Você merece Eu faço parte do Grammy E faço dos membros E eu vejo que o que tem lá Não é uma coisa que representa O que a gente está falando aqui Nessa tarde Entende? Então, é isso Maria, olha Eu queria te agradecer Muito Muito Vocês são muito charmosos Canta o que, gente? Já cantei ali com o Ivan Lins Vocês não deram nem bola Para o Ivan Lins Rebolei Para o coincidião Vocês também não deram a menor bola Para o rebolado Não, gente Não, não Mas obrigado Obrigada pela pergunta Obrigada pela Pelo carinho Pelo Que gente Que rezadinha, gente Vocês são tosas Eu avisei Você avisou Eu não acreditei Eu estou ficando quente Não, gente Sem turma Eu não sou nada Sem turma Eu não sou legal Bom, eu vou te salvar Eu vou cantar Bom, gente Como a gente Conversou aqui A Maria Rita É uma pessoa Que ela não gosta muito De improvisar as coisas E a gente tem que respeitar Porque Afinal de contas Eu acredito nisso tudo Mas queria deixar Primeiro agradecer A tua vinda E continuar Acompanhando o teu trabalho Porque você é uma pessoa incrível Sua mãe morava no meu coração E você hoje em dia Mora também E eu queria finalizar Essa palestra Eee 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 E aí